Fala pessoal, temos novidades em nosso catálogo e essa foi mais uma venda executada pela IR Móveis e Montagens. E a venda de hoje foi do painel NT1115 para TV de até 60 polegadas do fabricante Notável Móveis. E o local de atendimento foi em Santo André. Bom, este painel possui detalhes que irão valorizar ainda mais o seu ambiente. Possui prateleira de vidro de 8mm, luz de LED e belíssimo puxador curvado em alumínio. Pistão a gás para auxiliar a abertura da porta basculante do nicho. Conferindo um design único e impecável ao produto, unindo elegância com praticidade. A ideia para deixar a sua TV ainda mais sofisticada. Este painel foi desenvolvido para TV de até 60 polegadas. Com porta basculante, espaço para aparelhos eletrônicos, espaçamentos decorativos entre o painel e acabamento acetinado. IR Móveis e Montagens, são mais de 10 anos deixando a sua casa ainda mais bela. O que é isso? No Ununter производительно, morando, morando, foi numabsorativamente corENCE com aplic timeless. O Dr. Numulares é muito importante. Obrigado.